Música Bom, vamos pra parte 2 do vídeo Depois vocês, se você acelerar a parte 3, vocês já vão comentar qual vocês querem Vamos começar Legal Ah tá, eu quero que eu tava em mim Não tem que fazer squad não Por favor É, eu acho que eu fiz em squad realmente Então Cara, parece tanto um coreano Cara, nunca tem nada que eu possa fazer isso, né? Peraí, deixa eu voltar lá então E a gente vai no modo clássico, ok? Modo clássico não É, modo clássico Bora voltar Então bora, revolta mortal Parte 2 A gente ganhou, mas eu não tive mais as melhores pontuações Bora ter as melhores pontuações Então bora ter as melhores pontuações É o mesmo do 1 Tá vendo? É por isso que eu não tava conseguindo É o mesmo do 1 É o mesmo do 1 A gente ganhou Tela A gente ganou Tela 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 Vamos ter que cuidar daqui, então eu vou ajudar. O que é o que é o Chico? Cuida de um olho. Oi! Zou, mano. Então vamos lá. Eu estou me preocupando porque eu venho quanto mais gente vim pra cá. Pessoal, um cuida de lá e um cuida de cá, cara. Para de vim pra cá. Vocês estão mais uma criança. Segunda rodada. Eu vou sair daqui agora. Cara, é uma coisa da outra vez. Vambora, 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 vambora. É a mesma coisa da outra vez. É a mesma coisa da outra vez. Vambora, vambora. Ok, voltei pessoal, agora eu vou voltar um outro negócio Eu vou voltar um outro negócio Apenas eu que estou matando mais do que todo isso aqui Apenas eu que estou matando mais do que todo isso aqui Apenas eu que estou matando mais do que todo isso aqui Apenas eu que estou matando mais do que todo isso aqui Apenas eu que estou matando mais do que todo isso aqui Ai, desculpa Eu vou ter ajuda as pessoas lá Ai, meu Deus que está aqui Morreu Adivinha que é difícil Viver Agora é difícil viver É isso ai Ai, vamos embora Mas se eu morrer de novo não fica bravo Mas mesmo assim é a vida que sai É a vida que segue É difícil, tá? É difícil, tá? Onde eu estou parece que tem só eu aqui no estado Então vamos embora Não vai mudar Mas você quando vai ama Conseguido É difícil Não pode 받아 Não Não Vamos embora. Tá, é desse jeito aqui eu não vou ouvir. Ai, valeu, cara. Boa, valeu, amiga. Ai, meu Deus, meu Deus. Eu só faço isso. Ah, eu chefei lá. Ok, falta pouco. Vamos voltar a partida, né? Ai, eu sou muito. Vamos lá. 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 Vamos lá, né? Conseguimos. Eu não fui os melhores, mas ainda sim. Eu tentei. Ahn. O que eu mais queria ganhar era uma arma. Eu não sei se eu vou conseguir. Olha. Tem isso. Fogo, gente. Por favor. É ouro. Eu não quero ouro. Eu quero uma arma. Ok. Então tá pessoal. Se inscreve no canal. Deixa um like. E até a próxima. Tchau.